Quem gosta de brócolis aí? Levanta a mão! O vídeo de hoje é uma dica. Prepare uma vasilha com água e uma solução higienizante de verduras e legumes. Você pode utilizar um preparo industrializado ou uma colher de sopa de água sanitária para cada litro de água. Reserve. Cote o brócolis com o auxílio de uma faca ou destrinche os floretes um a um com o auxílio das mãos. É bem fácil. É novo aqui no canal? Se você for novo, assista esse vídeo até o final, comente, deixe o seu like e se gostar do canal, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as notificações sempre que eu postar um conteúdo novo. Lave bem sob água corrente e mergulhe-os nessa solução higienizante. Deixe descansar pelo tempo recomendado pelo fabricante. Após esse período, escorra a água e enxague novamente em água corrente. Depois que eu aprendi essa técnica, nunca mais eu comprei brócolis congelado. É um processo muito simples e rápido de fazer. O brócolis não faz parte da sua alimentação? Ah, então você está perdendo uma excelente fonte de nutrientes. Saiba mais aqui abaixo na descrição do vídeo. Deixe escorrer. Para fazer o branqueamento, leve uma panela ao fogo com água e deixe ferver. Mergulhe os floretes e deixe pré-cozinhar por apenas 4 minutos. Em seguida, mergulhe em uma outra tigela com água e gelo. Essa técnica é chamada de branqueamento e ela realça a cor e deixa o brócolis mais crocante. Coloque em saquinhos plásticos próprios para freezer ou geladeira. Você gosta de receitas com brócolis? Então conheça essas outras receitas que eu tenho aqui no canal. Dá uma olhadinha na descrição. E congele por até 6 meses. Depois que eu aprendi essa técnica, nunca mais eu comprei brócolis congelado. E conta aqui pra mim, você compra brócolis congelados em supermercados ou você faz esse processo em casa? Aproveite para fazer um tour nas playlists do canal. E se você gostar, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Será um prazer ter você por aqui. Obrigada e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.